Mais de 150 pessoas participaram da palestra. A capacitação foi realizada pela Administração Municipal de São Lourenço do Oeste através da Secretaria de Assistência Social. O objetivo foi de treinar todos que atendem crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual. A cidade conta com uma população estimada de 24.500 habitantes e em 2022 foram 64 registros de suspeitas de ambos os crimes. Nós temos dados alarmantes com relação ao número desses abusos no Brasil e em Santa Catarina e às vezes a gente pensa que só acontece a nível longe da gente. Mas em São Lourenço nós temos situações quase que acontecem e que a gente tem que dar encaminhamento, principalmente no sentido de preservar as crianças e adolescentes. Então precisamos não só no dia 18 de maio fazer esse tipo de palestra, esse tipo de treinamento, mas sim no dia a dia conversar entre os profissionais e sempre procurar cada vez mais meios para combater esse crime que infelizmente em vez de diminuir está crescendo ainda mais. No dia 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espírito Santo. Seu corpo apareceu seis dias depois carbonizado e seus agressores jovens, de classe média alta, nunca foram punidos. O fato ficou conhecido como o caso Araceli. Por isso, dia 18 de maio ficou instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a partir da aprovação da Lei Federal de número 9.970, barra 2000. O promotor da Infância e Juventude de São Lourenço do Oeste explica como funciona o trâmite de recebimento da denúncia até o momento da punição do criminoso. O trabalho da promotoria se divide em duas áreas principais. Uma é a punição dos agressores, assim que a gente tem essa notícia de que aconteceu um abuso sexual contra uma criança, contra um adolescente, fazer investigação, oferecer a denúncia, conseguir eventualmente a prisão dessa pessoa que praticou abuso sexual. E além disso, também tem uma segunda parte que é o atendimento, o acolhimento da vítima por meio de um procedimento cível. Nesse caso, te acompanha a vítima para questões como atendimento psicológico, garantir a adaptação na escola, eventualmente também orientação da família para saber como lidar com essa questão da filha ou do filho ter sido vítima de um abuso. Então, nossa atuação principal é focada nesses dois pontos. Garantir o acolhimento da vítima e também garantir a punição do agressor. A conselheira tutelar de São Lourenço do Oeste participou da capacitação. De acordo com ela, com a palestra, várias dúvidas foram esclarecidas. Para nós, do Conselho Tutelar aqui de São Lourenço do Oeste, foi muito importante essa capacitação que a gente teve, né? Porque abrangeu muitos assuntos, muitas pautas, que às vezes passa despercebido entre a rede, né? E o Conselho Tutelar é um órgão de proteção, então a gente tenta sempre com um olhar atento, um olhar cuidadoso para esse tema que é tão relevante e vem acontecendo assim muito nos últimos tempos. O promotor de justiça reforça os canais de denúncia e pede que a comunidade ajude no combate ao abuso e violência sexual de crianças e adolescentes. Hoje, os meios para denúncia são muitos. Você pode pedir um atendimento presencial, se quiser registrar o seu nome, não precisa. Pode fazer denúncia pelo WhatsApp da promotoria, tem o WhatsApp da Polícia Civil, tem site do Ministério Público também, região específica para essa denúncia, você também não precisa se identificar. Então, é o que a gente fala. Tem vários modos, pode fazer por escrito, pode fazer pelo celular, pode fazer presencialmente, se não quiser se identificar, não precisa. Mas o mais importante é, como você falou, essa questão tem que ir para frente, tem que chegar ao conhecimento. Se ficar a informação travada lá atrás, a criança vai continuar sofrendo, vai continuar sendo violentada. Então, se você saiba, fale. Você pode estar salvando uma vida e não vai ter nenhum prejuízo para você.